Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém igreja? Aleluia, Deus é bom, nós estamos aqui para mais um dia, mais um culto, glorificar o nome do nosso Deus, fique de pé no seu lugar, comece a colocar o seu coração, o seu pensamento, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus bom, tem nos provido, tem nos sustentado, tem nos livrado, Aleluia, obrigada Senhor, você pode orar comigo? Nós somos gratos Deus, nós somos gratos pelo teu Espírito, nós somos gratos, Aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é o Deus do impossível, E nós vamos te adorar, nós vamos nos render, nós vamos nos entregar, nós vamos ser intensos, Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Aleluia, vamos adorar a Ele, Ele é digno, Aleluia, Ele é bom, Em Ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti, olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível, Aleluia, eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, eu sei, eu sei que comigo, E tudo sem testar, e tudo pode se realizar, em Ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti, olhos se abrem, Por alhas caem Estou vivendo pela fé Nada é impossível Aleluia! Aleluia! Levanta aí da sua cadeira E glorifica Ele que é digno Eu não vou viver pelo que eu te dou Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que comigo sempre está E tudo pode se realizar Em Ti eu tudo posso Não há limite Minha força está em Ti Nada é impossível Em Ti os olhos se abrem Por alhas caem Estou vivendo pela fé Nada é impossível Aleluia! Você crê no seu Deus Você pode ser comigo Creio em Ti Mais uma vez eu creio Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Creio em Ti Jesus Em Ti Em Ti eu tudo posso Não há limite Minha força está em Ti Nada é impossível Nada é impossível Creio em Ti Creio em Ti Direi em Ti Diz pra ele Creio em Ti Creio em Ti Hey! Rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis. Senhor dos senhores, mestre da vida, nós te amamos, nós te amamos e nós vamos ser intensos, nós te amamos, aleluia, aleluia. Jesus, mestre da vida, no sentido da minha canção. Meu pastor, meu pastor, Deus excelente, habitas em meu coração. Me ensinas a beleza de existir. Inspirado por Tua vida, Tua própria vida, ali porém. Me confia. Levante as suas mãos, adore a Ele. Canta, meu amor, expressar Tua grandeza, viver para o Teu louvor. Canta, meu amor, expressar Tua grandeza, viver para o Teu louvor. Canta, meu amor, expressar Tua grandeza, viver para o Teu louvor. Canta, meu amor, expressar Tua grandeza, viver para o Teu louvor. Canta, minha canção, combusta cruda,2021. Canta, meu amor, expressar Tua grandeza, viver para o Teu louvor. Ele te ensina Tu me ensinas A beleza De existir Inspirado Por tua vida Tua própria vida Amigo Meu amigo Cumpra teu amor Despeçar Tua grandeza Viver para o Teu louvor Despeçar Tua grandeza Viver para o Teu Você pode dizer Despeçar Tua grandeza Despeçar Tua grandeza Viver para o Teu Louvor Canta pelo amor Despeçar Tua grandeza 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 Jesus, 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 Jesus Canta teu amor, expressar tua grandeza Viver para o Senhor, nós vivemos para o teu louvor, Senhor Canta teu amor, expressar tua grandeza Viver para o teu louvor, eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Canta teu amor, expressar tua grandeza Viver para o teu louvor, eu te amo, Senhor Canta teu amor, expressar tua grandeza Viver para o teu louvor, eu te amo, Senhor Jesus, Jesus, diga o nome dele Jesus, Jesus, Jesus Jesus, 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 Jesus Nome sobre todo nome Jesus, 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 Jesus Te adoramos, te adoramos Você é digno do nosso louvor Você é a nossa inspiração, Senhor Jesus, 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 Jesus Aleluia, 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 aleluia Só ele é digno, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Deus Aleluia, boa noite meus queridos Graça e paz Aleluia, aleluia, como é bom estar aqui de novo com você Adorando, engrandecendo o nome do Senhor Ele é digno de toda honra De toda glória De todo louvor De toda adoração Aleluia, eu sei que você aí Onde você está Na sua casa No seu trabalho No seu escritório Você está percebendo a unção do Senhor Aleluia, porque no mundo espiritual Não existe distância, queridos No mundo espiritual Não existe barreira Deus está aí Deus está aqui Começa a glorificar o nome dele Aleluia Começa a adorá-lo Começa a adorá-lo Começa a agradecer Oh, Pai, obrigada por mais um dia de vida Obrigada pela Tua proteção Que nos cerca, Pai Aleluia Você pode abraçar A pessoa que está aí Do seu lado Seu filho Seu esposo E com gratidão No seu coração Agradeça ao Senhor Porque Ele está aí Do seu lado Porque Ele está protegido Debaixo das asas Do Onipotente Descansando Nesse poder Nessa graça Oh, Paizinho Eu Te agradeço Por cada família Que nos ouve Que nos assiste Obrigada por cada família Representada aqui Nessa noite Nesse lugar Senhor Nosso coração Se alegra tanto Pai Porque nós temos Percebido A Tua presença A Tua graça Senhor Nos envolvendo Oh, Aleluia Aleluia Sabe Para Um pouquinho Um minuto E adora Ao Senhor Não sei se você Já teve a oportunidade De adorá-lo Em línguas Começa a adorar Em línguas Começa a mover O mundo espiritual Para dentro Da sua casa Oh, Aleluia Pai Eu declaro Uma semana Pai Maravilhosa Na vida Dos meus irmãos Pai Essa casa Cheia de paz De harmonia Aleluia O diabo Não tem poder De tocar Nos filhos De Deus O diabo Não tem autoridade Sobre os filhos De Deus Sobre você Sobre a sua casa Sobre os seus Em nome de Jesus Todas as setas Todo o sofisma Que o diabo lançou Essa semana Nós repreendemos Em nome De Jesus Em nome De Jesus Recebe essa palavra Aí na sua casa Toma posse Disso Porque é verdade Aleluia 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 Queridos E nessa noite Com o seu coração Cheio de gratidão Eu quero falar Para você Que nós estamos Aqui Com os nossos Endereços Eletrônicos Para você Trazer o seu Dizmo A sua oferta A igreja Também Nós estamos Aqui abertos Todos os dias Na parte da manhã Na parte da tarde Estamos recebendo você Para tomar aquele cafezinho Maravilhoso Quem quiser trazer Um pãozinho de queijo Pode ser também Mas nós estamos Aqui abertos Para te receber Para te abençoar Para trazer uma palavra Para você Para orar com você Nós temos ali A nossa assistência social Que estamos recebendo Mas também Nós estamos Distribuindo Cestas básicas E também Nós estamos Com o nosso Gasofilácio ali Então irmãos Não deixa o diabo Trazer a semente Para o seu coração Dizendo que você Nesse tempo Não pode ofertar Você não pode dizimar Quem disse isso Sabe que quando Aquele povo Estava no deserto Foi um tempo De abundância E eu sei Que você não está No deserto Eu sei Que só parece O diabo tem trazido Para as nossas mentes Que parece que vai faltar Mas sabe queridos Não vai faltar Não vai faltar Na sua casa Não vai faltar Na minha casa Mas você e eu Nós precisamos Ter o nosso coração Voluntário Trazendo oferta Trazendo os dízimos A casa do Senhor Porque é Para o Senhor Amém queridos Então você vê Esses endereços Eletrônicos Você pode Estar depositando A sua oferta E o seu dízimo Amém Também eu queria Que você aproveitasse Essa semana Que você tem De às vezes Ter mais tempo Do que nunca De acompanhar As lives Que nós estamos Fazendo no Instagram No Youtube Se você perder No Instagram No tempo real Você pode assistir Depois no Youtube Mas não deixa De se alimentar Não deixa De buscar o Senhor Não deixa Não deixa Não deixa O diabo Ter espaço Na sua mente Renove A sua mente Com a palavra A Bíblia diz Medite na minha lei De dia e de noite Para você Fazer prosperar Os seus caminhos Então faz isso Não perde Nenhuma live Ah Alguém pode dizer Ah mas é live demais Meu Deus do céu Isso mesmo Fica cheio Da palavra Fica com Com o seu celeiro Abastecido Dessa palavra Que eu sei Que grandes coisas O Senhor ainda tem Para realizar Em nossas vidas E você não vai perder Amém queridos Eu queria chamar O pastor Hanilson Ele vai trazer Uma ministração Da palavra Nessa noite Para você Fica com o seu coração Disponível Atento Para tudo que Deus Vai falar No seu coração E vocês podem sentar Pega a sua Bíblia Ou pega o seu celular Mesmo o celular Reserva Sei lá E vai abrindo A palavra do Senhor Vai acompanhando Sabe É preciso você ter reverência Também nesse momento Não é porque você está Nos vendo Através de um aparelho Que você tem que ficar Para lá e para cá Pega a sua Bíblia Sabe Se concentra Naquilo que o Senhor Vai falar para você Em nome de Jesus Amém gente Boa noite Graça e paz Vou trazer mais para cá um pouco Aí Vocês estão bem? Que bênção Graças a Deus Estamos aqui Mais uma vez Para adorar o Senhor Para engrandecer O seu nome A sua bondade Porque ele nos resgatou Amém? Graças a Deus Por isso Eu queria que você Abrisse a sua Bíblia No livro de Primeira Reis Primeira Reis Capítulo Capítulo 20 Aleluia Aleluia Deus é bom Amém? Eu queria que você Repetisse comigo Deus Vai falar Comigo Hoje Amém Graças a Deus Quero ler com vocês Primeira Reis Capítulo 20 O verso 23 Diz assim Os servos do rei da Síria Lhe disseram Os deuses Deles São dos montes E por isso Eles foram mais fortes Do que nós Mas vamos lutar Contra eles Na planície E por certo Seremos mais fortes Do que eles Amém? A gente vê aqui O povo sírio Que era inimigo De Israel Naquela época Lutando E pelejando Contra O povo de Israel E eles Perderam a batalha E aqui diz Que os conselheiros Do rei Chegaram nele E falaram Olha Eles venceram Porque eles lutaram Nos montes E o Deus deles É Deus dos montes Mas Se amar Armar Vai dar a chebra Vai sair Se armarmos Uma estratégia Para lutarmos Contra eles Na planície Certamente Nós venceremos Sabe Naquela época Era comum Os povos pagãos Terem Essa crença De que os deuses Eles Atuavam Com determinadas Limitações Geográficas Ou de coisas Era o Deus do rio Era o Deus da floresta Era o Deus do vento O Deus do sol O Deus da lua O Deus Dessa cidade Daquela E aquele povo sírio Confundiu O nosso Deus O Deus todo poderoso Que fez os céus E a terra E que nos fez Confundiu ele Com um Deus qualquer Pelo menos O que eles supunham Que era um Deus E acharam Que por ouvir As histórias De como Deus Se manifestou Para o seu povo Nos montes Eles acharam Que Deus Ia agir apenas Naqueles montes Mas isso não Era verdade De fato A gente vê hoje O diabo Tentando enganar O povo de Deus Para que eles Pensem Que Deus Só vai poder Agir De uma forma Extraordinária Ou de uma forma Espetacular Ou de uma forma Constante Se nós estivermos Congregando Junto com ele Na igreja Se estivermos Vindo ao tempo Se não for assim Eu vou conseguir Fazer com que eles Esfriem Se não for assim Eu vou conseguir Fazer com que eles Percam o ânimo E tiram o foco Disso E pensem Que Deus Não pode fazer nada Por eles Nessa situação Mas ei Ele errou Feio Assim como os sírios Naquela época Erraram feio Também Veja no versículo 28 Diz o seguinte O homem de Deus Se aproximou E foi falar Com o rei de Israel Dizendo Assim diz o Senhor Porque os sírios Disseram Que o Senhor É Deus Dos montes E não dos vales Entregarei Toda esta Grande multidão Nas suas mãos E assim Vocês Saberão Que eu sou O Senhor Particularmente Essa última parte Desse versículo Me chama muita atenção Nós vemos aqui Um profeta Chegando E dizendo Assim diz o Senhor Os sírios falaram Que nosso Deus É um Deus dos montes Nós vamos lutar Contra eles Na planície E eles vão ver Que Deus Não é só Deus Dos montes Mas ele também Deus das planícies E ele também É Deus dos vales Aí no final Do versículo Fala Assim vocês Saberão Que eu sou O Senhor Veja Aquele Deus Estava usando a boca Daquele profeta Para falar Para o seu povo Assim vocês Saberão Que eu sou O Senhor Sabe Não era incomum Naquela época As pessoas Que se diziam O povo de Deus Não conhecerem O seu Deus Como hoje Nós sabemos Que não é Algo de Tão difícil De se encontrar Filhos de Deus Que não conhecem O seu Pai E aqui Ele está falando Que vai agir Dessa forma Extraordinária E espetacular Fora dos montes Para eles entenderem Que Deus É Deus Em todos Os lugares É bem verdade Que 1 Timóteo Capítulo 2 Versículo 4 Diz Eu quero ler aqui Do 3 Isso é bom E aceitável Diante de Deus Nosso Salvador O qual deseja Que todos os homens Sejam salvos E cheguem Ao pleno conhecimento Da verdade Amém Deus quer que o mundo Saiba Através dos seus filhos Que Ele é Deus Em todos os lugares Deus é Deus Aqui nessas instalações Deus é Deus Na sua casa Deus é Deus Na rua Deus é Deus No ônibus Deus é Deus No trabalho Na cama Deus Ele é Deus E Ele é seu Pai Em todos os lugares Ei O diabo perdeu nessa Porque Ele achou Que podia te enganar Mas Ele não sabia Que a nossa comunhão Ia ser ainda mais Intensificada Aleluia Que nós íamos desejar Ainda mais Estar na presença De Deus Constantemente Em comunhão Com Ele Em oração Buscando O entendimento Na sua palavra Reunidos Como o corpo De Cristo Através dos cultos Online Sabe Estamos unidos No mesmo Espírito Em 1 Coríntios Capítulo 5 Versículo 4 Paulo diz Diz o seguinte Em nome do Senhor Jesus Convoquem uma reunião Estarei com vocês Em meu Espírito E o poder De nosso Senhor Jesus Também estará presente Aleluia Estamos unidos Nesse momento No mesmo Espírito E o poder E a unção Do nosso Deus Está conosco Sabe Estamos unidos No mesmo propósito A estratégia de Satanás De tentar nos desanimar Para não estarmos reunidos Fisicamente Falhou Porque continuamos unidos Mesmo cada um Em suas casas Ou não podendo Se reunir Aqui juntos Para celebrarmos A Deus Para cultuarmos A Ele Estamos unidos Cada um Nas suas casas Através de uma tecnologia Que eu digo para você Foi Deus que promoveu Sabedoria Nessas pessoas Para hoje Estarmos aqui Reunidos Cada um Na sua casa No mesmo Espírito E Deus Está presente Aleluia Satanás Ele perdeu Ele perdeu A estratégia dele De tentar fazer Com que a gente Não estivesse Reunida Ela falhou Porque Deus Ele é Deus Em todos os lugares Não apenas Quando nós estamos Reunidos aqui na igreja E nesse versículo Nessa passagem A gente vê o profeta Falando isso Deus vai provar Que Ele é Deus Em todos os lugares É bem verdade Que o próprio Abraão Ele já falou Sobre isso E Davi No Salmo 24 Versículo 1 Diz O Senhor Deus É Senhor Sobre a terra E a sua plenitude E tudo O que nela Habita Sabe O Senhorio De Deus Abrange Toda a terra E tudo Que nela De fato O universo Todas as coisas Foram criadas Por Deus E Ele quer se mostrar Presente Na sua vida Em todas as áreas Não só Naqueles momentos Que nós entendemos Como sendo Momentos de celebração Deus Ele não quer ser Seu Deus Apenas Quando você está Reunido na igreja Deus Ele não quer Ser seu Deus Apenas naquele breve Momento de devocional Que você tinha Ele não quer ser Seu Deus Apenas quando você Ora e diz Pai obrigado por esse dia Em nome de Jesus Amém Não Ele quer e deseja Ser seu Deus Em todos os momentos Da sua vida Na verdade Ele quer e deseja Que você entenda Que Ele é o seu Deus Em todos os momentos Da sua vida Ainda mais do que isso Ele deseja Que você entenda Como Paulo falou Atimótio Ele deseja Que todos os homens Cheguem ao pleno Entendimento E Ele deseja Só que você Não só que você Entenda Que Ele é o Deus Mas que Ele é O teu Pai E como teu Pai Querido Ele deseja Que você Seja suprido Em tudo E que você Viva uma vida Completamente Preenchido E suprido Em todas as áreas E o fato Ele não só Quer isso Mas Ele quer Que você Entenda Que você Já tem Uma vida Completamente Suprida E eu Eu posso Eu posso Dizer Depois de tanto Tempo De impedidos De se reunir Aqui Juntos Eu posso Dizer O diabo Falhou na tentativa Dele De nos desanimar Porque entendemos Que a igreja Ela tem sido Levantada Porque a igreja Tem sido Levantada Porque eu Como filho De Deus E você Como filho De Deus Que fazemos Parte desse Corpo Que fazemos Parte dessa Igreja Sabe As vezes Algumas pessoas Usam Desse Artifício Para dizer Ah Eu sou a igreja Ei Você não é a igreja Pode ser que você Fique escandalizado Ou surpreso Com isso Mas você Sozinho Você não é a igreja Você faz Parte Da igreja Juntos Somos a igreja De Cristo Sabe O ministério Verbo da vida As igrejas Verbo da vida Sozinhas Não são igrejas Juntas Todas as denominações Na verdade Sem denominação Nenhuma Mas aquele Que é nascido De novo Que tem Jesus Como seu Deus São Filhos De Deus E estes São A igreja De Deus Eu não sou a igreja Sozinho Eu faço Parte da igreja Imaginar As vezes A gente vê Algumas pessoas Preocupadas Pensando Que porque Temos obtido Êxito Nesse tempo Em realizar Cultos Maravilhosos Em realmente Estarmos juntos Na mesma unção Desfrutando Da presença De Deus Inclusive Da unção Coletiva Através Desses Cultos Online Alguns Algumas Percebermos Naquele dia De Deus Dificuldade Importante Para pensar Depois de 30 O que a igreja Médicos Para mim Para mim Porque as nossas Aleluia 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 Sabe Deus Ele fez Com que todas As coisas Funcionassem Tudo que Deus Fez Tem uma sustentabilidade Em si A água Ela desce do céu Ela cai a chuva Ela vai para o solo Ela rega a terra Ela faz as plantas Crescerem Mas depois ela evapora Sobe de novo E volta Tudo tem o mesmo ciclo Dessa mesma forma Que Deus criou As suas emoções Para de uma determinada Forma Ela ser suprida Por coisas Que podemos ver Que podemos pegar E que podemos sentir Mesmo você tendo A ausência Dessas coisas Mesmo assim Ele te sustenta Sabe como? Pela fé Porque você é nascido Dele E você Crê nele Pelo poder da palavra Pela fé Que ele depositou Em seu coração Sabe? Isso é meio que louco Nós lemos um livro Nós pegamos um livro Que nós de certa forma Não conhecemos o autor Ou os autores Um livro que foi feito Há centenas de anos Por centenas de anos Foi escrito Por dezenas de pessoas De lugares diferentes De níveis sociais diferentes Pense sobre isso Reis escreveram Mas servos também escreveram Pessoas de locais De tempos diferentes Ora Claro que nós sabemos Que em algumas décadas Nós desenvolvemos E a sociedade Ela mudou de uma forma Tão grande Como em centenas de anos Não havia mudado Mas a gente consegue Fazer essa comparação De que no século Que vivemos É muito diferente Do século passado E naquela época Coisas mudavam-se E tinham diferenças Culturais E tinham diferenças Temporais E essas pessoas E essas pessoas Escreveram esse livro Falou Eis que estou convosco Jesus disse Eis que estou convosco Todos os dias Até a consumação Do século E como eu estava falando Deus Ele é Deus No seu primeiro dia De trabalho Até o trigésimo dia Que você recebe Seu salário Deus é Deus Quando você acorda Para trabalhar Mas Ele também é Deus No dia que você recebe Seu salário E você fica animadinho E fica felizinho Sabe A nossa alegria Ela não precisa Estar depositada Nas coisas que nós vemos De fato a Bíblia diz Em que nós precisamos Ter os nossos tesouros No céu Onde a traça E a ferrugem Não pode corroer A gente Eu não sei exatamente De pessoas Mas já ouvi falar Que pessoas Que eram riquíssimas Milionárias Nesse período aí Agora De oscilação De bolsa De valores Essas coisas Perderam tudo E aí Onde é que está A firmeza Daquilo que cremos Está nas coisas Que indicam Que Deus é bom Ou está na palavra Que faz com que Todas as coisas Se manifestem Sabe A palavra Ela tem o poder De fazer com que Todas as coisas Se manifestem Inclusive A estabilidade Emocional Que nós precisamos Aleluia Nós não precisamos Ficar buscando Em Deus Ou na rotina Que nós temos Como igreja Apenas aqueles dias Maravilhosos Em que nós vamos ter Cultos Seminários Onde a gente vai poder Desfrutar Da unção coletiva E desfrutar Da presença De Deus E sair da igreja Quase que flutuando A gente não precisa Apenas desses dias E desses momentos Isso é maravilhoso Isso é bom Eu entendo que foi Deus Que estabeleceu isso Que nos inspirou A criar esses momentos Mas sabe Deus Ele não está limitado A isso Da mesma forma Que Deus não estava limitado Naquele monte Ele também Não está limitado A essas coisas Que nós promovemos Por mais que você Tenha um ponto De referência Ou um ponto De equilíbrio Em coisas Que acontecem Você pode Pela fé Tirar isso Tirar esse chão Como a Bíblia fala Não andeis ansiosos Por coisa alguma No original Essa palavra Ela dá a ideia De como se você Tivesse tirado O chão Dos seus pés E você não precisa Andar assim Porque o fundamento Para você pisar É a palavra de Deus Você não precisa Ficar preso A momentos A situações Talvez você Estava vivendo isso Antes da gente parar De fazer os cultos Por um tempo Ei, está voltando Eu quero que você Declare onde você está Estamos voltando Os nossos cultos Aleluia Está voltando Sabe por quê? Não é porque O governo tem feito assim Não é porque O governo tem feito assado É porque nós temos Declarado Está acabado Esse tempo De escassez Esse tempo De privação Esse tempo De isolamento Está acabado Está anulado E a gente não tem falado Isso declarando Como uma rebelião A gente está declarando Que a ação demoníaca Do que esse vírus Tem causado Cessou Em nome de Jesus Por conta disso Todas as coisas Estão voltando ao normal Mas você não precisa Colocar a sua esperança De ter as suas emoções Estabilizadas novamente Em ter um contato Em ter uma atividade Voltando ao normal Sabe? A gente vê Em Mateus Eu quero que vocês Abram comigo no livro de Mateus Tem uma coisa poderosa E espetacular aqui Aleluia No livro de Mateus Capítulo 17 Capítulo 17 Versículo 1 Diz assim Seis dias depois Jesus Tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João E os levou Em particular A um alto monte Alto monte E Jesus E Jesus Foi transfigurado Diante deles Imagina gente Que cena Poderosa Imagina Que situação Gloriosa Você está Desfrutando Rotineiramente Da presença De Jesus Está convivendo Com Ele ali No acordar No ir trabalhar No ir para a escola No voltar Para almoçar Na tarde No início da noite Na correria No trânsito Congestionado Está com Ele No jantar Está com Ele A noite Aleluia Está com Ele Na hora de dormir Convivendo com Ele Todo momento Todos os dias Está Pensando sobre Essa Essa passagem Que eu li aqui Da transfiguração Um momento glorioso Você pode pensar Nesse momento Como um momento Andando nas nuvens Como a gente poderia falar Mas a rotina Com Jesus Naquela época Era igual a rotina Que nós temos hoje Com os nossos filhos Com a esposa Ou a esposa Com o marido Com os irmãos Era a mesma Era a mesma rotina E sabe Nós temos a tendência Da rotina Nós Desvalorizarmos Aquilo que temos De tão precioso Desfrutar da comunhão Talvez se você está aí Sendo privado Da comunhão De um irmão Ou do pai Ou o pai Do filho Algo desse jeito A gente Está percebendo Quão valoroso é Um dia que a gente Passa lá Diz um oi Dá um abraço Faz uma refeição Ou mais que seja Corrido Eu sei que tem Filhos Que estão lamentando Não serem Obrigados Hoje A irem fazer Uma refeição Com seu pai E sua mãe Sabe que isso Às vezes acontece Nossa Eu tenho que ir hoje Hoje é o dia De jantar Com meu pai E com minha mãe Porque se eu não for Nossa Vai ser aquele clima Semana toda Vou lá Hoje você está sentindo Falta disso Sabe Eu posso dizer Graças a Deus Nessa situação A Bíblia diz Em tudo dá graça Não é da graça Por tudo Mas graças a Deus Porque nessa situação Nós estamos aprendendo O real valor das coisas E essas pessoas Esses discípulos Eles conviviam com Jesus Ali Rotineiramente Todos os dias Mas eles viveram Um momento espetacular Extraordinário com Jesus Ele foi transfigurado É como se o corpo dele Tivesse sido Glorificado Iluminado Ficado transparente Sei lá Você que assiste aí Os filmes Você pode imaginar Alguma coisa Nesse sentido E no versículo 3 Porque aqui no versículo 2 Diz E suas roupas Jesus foi transfigurado Diante deles O seu rosto Resplandecia Como o sol E as suas roupas Se tornaram Brancas Como a luz Já imaginou Uma coisa Tornasse branca Como a luz Eu posso imaginar Olha para o sol Ao meio dia Olha direto para ele Você não vai conseguir Ver mais nada A Bíblia diz que No sol do meio dia Quando Paulo Estava indo Para aquela cidade Lá Para perseguir Os cristãos Jesus apareceu Para ele E foi uma luz Mais forte Do que a luz Do sol do meio dia Que ele ficou cego Jesus As suas roupas Resplandeceram Brancas Como a luz E aí no versículo 3 Diz E eis que lhes Apareceram Moisés E Elias Falando com Jesus Isso aqui é uma cena Poderosa Isso aqui é algo Maravilhoso Elias E Moisés A referência Do povo de Deus A referência Dos judeus Talvez até aquele momento Um discípulo ou outro Ficasse meio ali Ah, mas Ah, Jesus nessa hora Ele foi meio bravo comigo Pastor, ele não precisava Ter falado assim comigo Eu estou aqui Eu estou carregando As sacolas Eu estou aqui junto com ele Eu junto o povo Eu chamo o pessoal Para ouvir E aí só porque eu não fiz Eu não coloquei Aquela cadeira lá no lugar Passou ver E falou comigo Ah, não podia Sabe, Jesus corrigiu Os discípulos Porque era a rotina Era o dia a dia Eles eram discípulos Porque eles estavam ali Com Jesus Para serem ensinados Isso significa Que eles erravam E Jesus precisava Corrigidos Tem uma situação lá Que um monte de gente Vai embora Ele olha para os discípulos Assim E ele fala E vocês Não vão querer ir embora Também não? Sabe Nesse momento aqui Pedro teve a certeza Jesus é o filho de Deus Sim Esse momento aqui É glorioso E no versículo 4 Olha só o que ele fala Então Pedro Tomando a palavra Disse a Jesus Senhor Bom é estarmos aqui Se o Senhor quiser Farei aqui Três tendas Uma para o Senhor Outra para Moisés E outra para Elias Sabe Na continuidade aqui A gente vai ver Que Jesus Ele não aceitou Fazer isso A gente vê aqui No versículo 5 E falava ainda Eles quando Uma nuvem E uma luz luminosa Os envolveu E eis que Vindo uma nuvem Uma Vindo da nuvem Uma voz Que dizia Esse é o meu filho amado Em quem me agrado Escutem o que ele diz Ao ouvirem aquela voz Os discípulos Caíram no chão De bruxos Tomados De grande medo Jesus aproximou Se tocou E dizendo Levantem-se E não tenham medo Então eles Levantando os olhos Não viram mais ninguém A não ser Jesus No versículo 9 Diz Ao descerem do monte Jesus Lhes ordenou Não contem a ninguém O que vocês viram Até que o filho do homem Ressuscite dentro dos mortos Então a gente vê aqui No versículo 9 Eles descendo do monte Ou seja Eles não ouviram Aquilo que Que Pedro falou Eu não sei se você lembra Mas quando Jesus Foi Para o deserto Ele A Bíblia diz Que ele foi para o deserto Ser tentado E ele jejuou Por 40 dias E um dos pontos altos Das tentações As quais Jesus Foi submetido Foi no monte E aí Ele Ele foi tentado A demonstrar A autoridade Que ele tinha No nome de Jesus Ele foi Foi tentado A transformar Pedra em pão Ele foi tentado A se jogar Lá no penhasco Para Deus mandar Os seus anjos Ele estava sendo Tentado A usar A autoridade Que ele tinha Como filho de Deus Como Deus Sabe Nesse momento Aqui A Bíblia Não diz Que ele foi tentado Eu não creio Que foi tentação Para Jesus Mas foi tentação Para Pedro Porque no meio De toda aquela rotina Que eles tinham Com Jesus De serem corrigidos De serem advertidos Não faz assim Faz assado E Jesus Dizendo Não quer ir embora Não De repente Eles estavam Num momento Tão glorioso Em que eles Tinham a certeza Que eles estavam Na presença De Deus Vendo Jesus Como filho de Deus E ele falou Vamos armar As nossas tendas Aqui E muitas vezes Nós fazemos isso Sem perceber Nós armamos Tendas Emocionais Em situações De grande júbilo Em situações Que entendemos Que são situações De vitória Em situações Que nós percebemos Deus provendo Para nós Mas sabe A vontade de Deus Não é que a gente Permaneça Naquele êxtase Para sempre A vontade de Deus É que você Se recomponha Perceba Que isso Deve ser Uma rotina Para você E você Desça do monte Para as planícies Onde você Vai encontrar Pessoas Que estavam Na mesma Condição Que você E você Vai poder Pregar Para elas Ei Verdadeiramente Jesus É o filho De Deus Não fosse assim Jesus Ele não poderia Ter curado Aquele garoto Que tinha epilepsia A gente vê aqui No versículo 14 Quando eles chegaram Para junto da multidão O homem se aproximou De Jesus Ajoelhou-se E disse Senhor Tenha pena Do meu filho Porque ele tem convulsões E sofre muito Pois muitas vezes Cai no fogo E outras tantas Cai na água Apresentei-o Aos seus discípulos Mas eles não puderam curá-lo E aí vamos pular aqui Então Para Versículo 18 E Jesus Repreendeu o demônio E esse Saiu do menino E desde aquela hora O menino Ficou curado Imagina Se Jesus Entra na onda De Pedro E permite Que Pedro Faz aquela coisa Monte aquelas tendas Naquele lugar glorioso Monte as tendas Naquela situação Emocional E não permita-se Sair daquele lugar Sabe Não existe situação Emocional Nenhuma Que por mais Que você tente Que você consiga Montar uma tenda E permanecer lá Porque as coisas Mudam As situações Mudam Sabe Até a sensação Que você tem De que Deus Está se suprindo A sensação De gratidão Ela pode mudar Foi assim Com os israelitas Quando eles estavam No deserto A Bíblia diz Que eles comiam Comida de anjos Pensa nisso Em você comer Uma comida Que ela não te faz mal Que ela não aumenta O seu colesterol Que ela não aumenta A sua pressão Que ela não vai dar Disfunção na sua glicose Não vai aumentar A sua glicose Que você não vai ficar Acima do peso As mulheres agora Podem dizer Aleluia Glória a Deus Imagina Você comer um tipo De comida como essa E a Bíblia diz Que aquele povo Murmurou E desejou Estar no Egito Comendo cebola Não existe Situação No mundo Que possa fazer Com que você Permaneça Com aquela tenda Naquele lugar emocional Porque as suas emoções Mesmo vão mudar Mas nós precisamos Fazer a nossa tenda Ou sair Debaixo dessa tenda Emocional Como Deus falou Para Abraão Sai de tua tenda E olha para o céu Que eu vou mostrar Como vai ser A sua descendência Sabe Neste momento Deus te chama Para sair dessa tenda Emocional E Ele está Te mostrando O quão grande Pode ser o seu legado Se você resolver De uma forma absoluta Independente De qualquer situação Crendo Que a palavra diz Independente De você estar Hoje no monte Está na planície Ou está nos vales Deus Ele é Deus Em todos os lugares Mas não só Deus Deus Ele é o teu pai No monte Na planície E nos vales Deus Ele é Deus Dentro da tenda E fora da tenda Foi inclusive Deus que inspirou A construir a tenda Mas sabe Você não precisa Depender de tenda Nenhuma Porque o Deus Que fez os céus Que fez o fundamento Que você pisa Que fez a chuva Que cai sobre a sua cabeça Que fez todas as coisas Ele é o teu pai E neste momento Ele está te dizendo Eu já te supri De tudo E desejo Que você conheça isso E aprenda isso De uma vez Por todas Aleluia Sabe Feliz a gente fica Num momento ou no outro Mas viver essa alegria Que Paulo falou Em Filipenses Aprendi A estar animado Em toda E qualquer situação É uma alegria Com uma paz Que excede Todo o entendimento De fato Existe uma versão Que fala Aprendi A estar contente Aprendi A estar contente Em toda E qualquer situação E algumas pessoas Entendem Que esse contente É contentar-se Com o que tem Ou Aceitar A situação Se conformar Com a situação Aprendi A estar conformado Em toda situação Não é isso Que Paulo está falando Ele está falando Que o Deus dele É Deus acima De todas as coisas Inclusive Das situações Que trabalham Contra ele Que trabalham Contra o ministério Que Deus deu a ele Que trabalham Contra a vontade De Deus Para a vida dele Deus é Deus Acima dessas coisas E Deus é Deus Quando ele consegue Obter êxito E pregar E cidades Serem convertidas Deus é Deus Também na hora Que ele foi perseguido E foi apedrejado Deus também Era o Deus E o Pai dele Quando ele foi preso E foi acorrentado Deus foi o Deus dele Quando ele reconheceu isso Que fez tremer Aquelas cadeias Que se saltaram Aleluia Ele tinha uma consciência Tão grande de Deus Ele estava contente Ele conseguia buscar O ânimo Na palavra E na vontade de Deus De forma tal Que ele saiu Daquela cadeia Ele foi Para o meio Das pessoas Ele pregou Para a família Do carcereiro Toda a família Do carcereiro Se converteu Até os escravos E ele voltou Para a cadeia Aleluia Não existe Situação Que possa te prender Não existe Um lugar Emocional Ou físico Que Deus Não deseje Manifestar O poder dele Na sua vida Aleluia Aleluia Não tente Montar Uma tenda Em um lugar De segurança Natural Seja emocional Seja financeira Seja o que for Não faça isso Mas estabeleça Como firme Fundamento Da sua vida A palavra De Deus Porque foi Através dela Que Deus Depositou Essa fé No seu coração Cresça E desenvolva ela E sabe Voltando Para o que eu Estava falando No começo O diabo Perdeu Porque ele Não conseguiu Me enganar Nem conseguiu Te enganar Dizendo que Já que não Podemos ir Para a igreja Deus não vai Poder agir Nas nossas vidas Sabe Eu estava Meditando Sobre essas coisas E eu me lembrei De algo Que eu ouvi Alguém falar Um dia Alguém que estava Muito incrédulo E era crente Ele falou Gente Ei Isso aqui É vida real Essa conversinha De púlpita Aí não funciona Não Aqui a gente Tem que correr Atrás mesmo Aqui o batidão É louco Ei Na vida real Deus Ele é real Também Muitas vezes Nos empolgamos Na igreja Corremos Gritamos Porque isso É maravilhoso E a Bíblia Diz para a gente Fazer isso Mesmo na presença Dele Mas A palavra Que recebemos Quando nos empolgamos É que Faz Com que Essa voz De dizer Que na vida real Deus não é Deus Nesse momento A palavra que recebemos É que faz Com que essa voz Seja tida Como mentirosa Sabe Isso não é verdade Isso é uma mentira Do diabo Isso é a mesma coisa Que o ladrão Incrédulo Falou na cruz Para Jesus Ei Você não é aquele Que cura Por que você mesmo Não desce da cruz E se cura Isso é a voz Da incredulidade Querido Falando Não importa O que está acontecendo Ou se você ainda Não viu Manifestar-se Diante dos seus olhos A situação mudada Deus Já começou a trabalhar E dar o seu favor Antes mesmo Desse negócio Acontecer Aleluia Aleluia Tudo já está pronto Tudo já está Disponível Para a gente Desfrutar O diabo perdeu A igreja Ela Nesse momento Em que as portas Estão fechadas Ela cresceu Muito mais Do que quando Estava com as portas Abertas Sabe A gente viu Alguns pastores Assim um pouco Abalados Eu ouvi falar De pastores Que entraram em depressão Eu não vi Eu ouvi Eu não tenho certeza Disso Porque aquilo Que era uma rotina Para eles Era uma coisa lógica Fugiu Eles não tinham Mecanismo De fazer com que As pessoas Continuassem Crescendo Mas sabe Eu tenho certeza Que Deus conseguiu Mostrar para esses Homens de Deus Que Ele não era Deus apenas Numa rotina De culto Deus é real Ele existe E isso que eu estou Falando Está ardendo No seu coração Agora Talvez você Nem crente é E você não sabe O que está acontecendo Com você nesse momento Ei Eu vou falar para você Deus acaba De depositar Em seu coração Uma medida de fé Para que você Você crê Nessa loucura Que eu estou Falando Que é a loucura Da pregação Da palavra Da fé Aleluia E se seu coração Arte com essa palavra E você crê E você deseja Fazer Deus Seu Senhor Deseja fazer A obra Que Jesus fez Na cruz Valer na cruz Valer na sua vida Reconhecendo Que Jesus É o Filho De Deus Que morreu Pelos seus pecados Fica de pé Onde você está E faça essa oração Comigo Não sei onde você está Não sei se você está Com fome dentro de um banco Eu não sei se você está Em casa com seus familiares Que você resistiu tanto Para dizer que não ia crer Que não ia ser crente Levante-se agora Em nome de Jesus E declare comigo Pai Eu entrego a minha vida A você Eu não sei o que fazer Sem você Eu entrego completamente Os meus caminhos A você E eu faço Jesus O Senhor Da minha vida E reconheço Que a vida Que eu vivi agora Não existe mais E sou nova criatura Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Deus preparou Esse momento Para você Esse é o momento De banquete Que mesmo que você Não esteja vendo Ele está te suprindo Em todas as coisas Ele é o Deus Na igreja No culto Ele é Deus Na sua casa Ele é Deus No seu trabalho Ele é Deus E seu Pai Em todos os momentos Seja abençoado Na prática da palavra Em nome de Jesus Eu quero que você Couve a sua cabeça Onde você está E faça uma oração Comigo agora Pai, obrigado Em nome de Jesus Pela palavra Que chegou Nos meus ouvidos Nesse momento E ela desceu Para o meu coração Me está gerando fé Pai, eu vou meditar nisso Eu vou meditar nisso E eu vou lembrar disso E eu vou orar Pensando nisso Porque Pai Eu quero viver Essa verdade E eu quero viver Esse bem na minha vida O Senhor Não é só o meu Deus Quando eu estou animado Quando eu estou alegre Mas o Senhor É o meu Deus Quando mesmo Quando eu não vejo solução E quando eu estou desesperado Ei Pai Eu creio Que a sua palavra É a verdade E que nesses momentos Eu reivindico Trazendo a minha memória Aquilo que me traz esperança O Senhor É o meu Pai E me supre em tudo Em nome de Jesus Amém Aleluia Um beijo no coração Fiquem com Deus E até a próxima Patrícia Pode ficar aí Passa só um pouquinho Eita Está de Bíblia nova Estou de Bíblia nova Eu já vim a divulgar Essa Bíblia maravilhosa Que o pastor Ranilson Mostra aí Ranilson Nós temos essa Bíblia Aqui no nosso Verbo Shopping Que está aberto Todas as tardes A partir das 14 horas Vai até as 17 horas Então se você deseja Presentear alguém Ah Patrícia Mas a gente Nem está indo para a igreja Mas nós vamos voltar Aí a igreja Independente de igreja Nós precisamos sim Queridos Renovar também As nossas Bíblias Então tem essa Bíblia Linda, maravilhosa Que o pastor Ranilson Mostrou também Nós temos essa Olha que coisa linda Maravilhosa Que chique Não é linda? E também eu queria Indicar para vocês Três livros Que ganham um destaque Muito especial Na minha vida Durante esse tempo Que eu conheço O rema E conheço O Senhor Nós temos aqui Autoridade Do crente O pastor Kenneth Hagan Ele faz algum tempo Que ele publicou Esse livro Porque ele conhecia Pessoas Que conheciam a palavra Fazia muito tempo Que já era crente Nascido de novo Mas não sabia A autoridade Que lhe pertencia E esse livro Vai trazer Várias Explicações E vai abrir E vai abrir um leque Para você Sobre a autoridade Que nós temos Em Cristo Jesus Nós temos também Aqui Em busca de Timóteo Eu sei que muita gente Já conhece esse livro É maravilhoso Você vai conhecer Um pouco mais Sobre a vida De pessoas De pessoas Que gostam De servir Que querem servir De todo o seu coração Agora eu tenho Esse daqui Também Meu Deus Que livro bom Eu acredito Que Mara Já leu esse livro Não é Mara? Os segredos Para uma poderosa Oração E mais do que nunca Nós precisamos Estar afiados Sobre esse assunto De oração Então vem No nosso Verbo Shop Nós temos aqui Álcool em gel Se você quiser Vim com a sua máscara Nós também estamos usando Máscara aqui Durante o dia E eu queria que você Viesse mesmo Conhecesse outros Títulos que nós temos aqui Também temos outras Bíblias Mais simples Pequenas Grande Bíblia de estudo De estudo Então você pode vir aqui E conhecer um pouco mais Amém? E eu quero orar com você Agradecer ao Senhor Por essa noite Por tudo que ele Realizou aqui Nesse culto Aí na sua vida Pai Em nome de Jesus Obrigada Senhor Porque você é um Deus Fiel Deus e cada dia mais Nós queremos estar Perto de Ti Te conhecer mais O nosso coração Esteja Senhor Aberto Para Te ouvir E eu declaro Em nome de Jesus Na vida dos meus irmãos Uma semana Extraordinária Deus As portas Se abrindo Você Senhor Trazendo favores Na vida desses Meus irmãos Senhor Você trazendo Alívio Trazendo cura Em nome de Jesus Eu declaro a Tua graça Na casa dos meus irmãos Nessa hora Nessa semana Em nome de Jesus Então até a próxima semana Nos acompanha No Instagram No Facebook No Youtube E nós vamos trazer mais informações Para você Amém Um beijo E fica na paz Tchau Obrigado.